O Duplano tá no intervalo, vamos ver a entrevista aqui com o Taquinho, ó. Ai, velho. Que beleza, velho. Que série incrível, Taco. Provavelmente o melhor jogo que a gente teve no campeonato. A gente sabe que você não teve no último Major, e você tá jogando com o Coltzeira no Major. A última vez que vocês jogaram junto foi em Katowice, né? Há muito tempo atrás. O que você, como é que tá a sua experiência, o que você tá sentindo aí? Eu não tenho palavras. Eu tenho que segurar pra não chorar. Desculpe, galera. Não, ele falou, eu tô me segurando pra não chorar, né? Me desculpe. A gente colocou muito trabalho duro aqui. Esse projeto, esse time, com meu irmão, o antigo irmão Cold. Ele é incrível. Obrigado, obrigado. É. E agora a gente completa essa parte de ir pro Major. é um Major no meu país, a gente lutou muito pra ter um Major no Brasil. E eu ficaria muito, muito triste se eu perdesse a oportunidade de jogar o Major no meu país. Então, significa muito pra mim e pros meus companheiros. Eu tô muito orgulho de todo mundo. Eu quero dizer, eu quero dizer, foi muitos dias e dias e dias de treino, de conversa. Eu acho que a gente mereceu muito e agora a gente vai ter mais tempo pra treinar, se preparar e tá preparado pro Major no Brasil. E tá preparado pro Major no Brasil. É, meu amigo. É, meu amigo. Agora vocês tem um, o que vocês vão fazer no dia livre agora, né? Tem um pouquinho de dia livre. Hoje eu vou celebrar, eu não sei ainda, porque eu tô muito cansado, né? Essa melhor de três foi muito dura. Foi uma incrível, né? Melhor de três. Então, agora eu só quero celebrar com meu time, com a minha família, com todo mundo que está assistindo em casa. E, sim, vamos viver o momento. Vamos viver o momento. Bom, há definitivamente muitos brasileiros que estão apoiando vocês em casa. E tem muitos brasileiros apoiando vocês em casa. Toda vez que você pegava as kills, não deixava os caras plantarem. Foi incrível. Quer falar alguma coisa aí pro Brasileiro? Bom... Em português. Aí, ó. É agora. É pra você. Vou falar um pouquinho em inglês e em português. Vou falar um pouquinho em português e um pouquinho em português. Eu quero agradecer o nosso psicólogo, Bruno. Ele ajudou muito a gente nesse campeonato. Foi o primeiro campeonato que a gente trabalhou pessoalmente com ele. Eu acho que ele fez um trabalho incrível. Ele é muito importante pra gente. Eu também quero agradecer os nossos patrocinadores e nossos managers, o Deddy, todo mundo da Zero Zero. Juca, Natan, todo mundo. É uma parte do nosso time. Não são só cinco jogadores e dois treinadores. A gente tem o ADR, a gente tem o Chucky em termos de estratégia, que sempre coloca o nosso time a ponto de estar bem. Eles me ajudam muito com os livros de estratégia. Então, quero agradecer todo mundo. E eu quero que eles se sintam parte do nosso time, porque não são só cinco jogadores jogando, né? São 15 times. São 15 times. Sim, são 15 pessoas atrás da gente. E em português agora, né? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Desculpa, eu estou quase chorando, estou tentando segurar o máximo para não chorar. Eu só queria agradecer a todo mundo que faz parte da Zero Zero Nation, todos nossos patrocinadores por acreditar na gente. Toda a comunidade brasileira também, que está assistindo agora na Tribuneira, o BT que está aqui, o Liminha, o Bruno, o nosso psicólogo, o ADR, o Chucky, o Kodorno, o Dan, o Juca, o Dej, o Américo também. E todo mundo. Parabéns. Está bem, Taco. Mais uma vez, parabéns. Parabéns. Todo mundo, ótimo trabalho. Muito obrigado por estar aqui. Temos, temos imagens, estamos com o homem aí, temos imagens, Liminha? Ai, velho. Pô.